E agora, aqui fica a mensagem de alguém a quem eu pedi para nos deixar esta incrível mensagem, por isso espero que gostem e obrigado. Olá, olá meus amigos da urbanização da Bernabé em Elenquer. Espero que estejam bem, muito protegidos dentro das vossas casas, que eu sei que sim, que há 20 dias que muitos de vocês estão mesmo em casa, aqueles que podem. E foi o Sérgio que me pediu para fazer este áudio. Eu sou a Teresa Guilherme e eu quero vos mandar um beijinho e um abraço virtuais de apoio, porque eu também estou na minha casa, eu moro em Sintra e estou na minha casa, estamos todos fechados e é assim que temos que ficar para nos ajudar a nós, para nos proteger a nós e proteger os outros. E eu sei que é isso que eu estou a fazer e fiquei muito satisfeita de saber que o Sérgio, que foi quem me mandou um WhatsApp, embora a gente não se conheça, que o Sérgio está a promover este encontro vosso à noite, às 10 da noite, aquilo que me pareceu, com uma musiquinha, uma vela e o mais importante de tudo, com uma boa energia a passar entre vocês. que continuem assim, é muito importante estarmos unidos, só unidos é que vamos sair de tudo isto, que iremos sair, porque tudo passa, isto também passará e já toda a gente sabe que vamos sair mais fortes, aqueles que soubermos dar as mãos, aqueles que soubermos ser positivos, positivo, ser energético, mesmo fechado em casa para o seu exercício, comer bem, conviver e pôr os nossos afetos em ordem, pensar o que nos faz falta, quem nos faz falta, fazer aquele cinema que faz falta, e embora não possa haver contacto, mas há um contacto do nosso coração, coração com coração. É isso que devem fazer, fico muito feliz de haver estas iniciativas, e embora não esteja aí na vossa urbanização, em Alenquer, é como se estivesse, hoje à noite é como se estivesse, um grande, grande beijinho da vossa tia, da tia Tereza. Beijinhos, queridos, beijinhos, fiquem bem, fiquem em casa.